Achei que vai morrer, sua amor. O cara andando com segurança ali, é louco, né? Sensacional. Achei que vai morrer. 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 O Miata ali e outro Miata ali. Hoje tá pouca coisa de Miata também, né? Tchau. Achei que vai morrer. 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 Achei que morrer. Achei que morrer. Achei que morrer. Tá bom, tá testado? O cardio tá em dia? Mostra Veículo Eu nunca acelerar na frente do senhor, até porque eu sei que é falta de respeito e eu não faria isso Só falta o gol não ligar agora, igual no último enquadro Nossa senhora Fortinho, né? Achei que ia morrer só, mas não sei Mano, é só um pouquinho forte assim Aí é perfeito E é tudão Vamos montar uma? Vamos, com força Caraca, você é meio alto, né? Salud E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL